É Cypher, a favela tá na cena, na Tanzeca, junto com a minha rapaziada, se liga aí viu Eu tô dentro da Navona Mó Chave, no meu pulso é patega o Bulgari e a gatona fuma num balão E no meu celular chegou mensagem, no meu aplicativo bancário, na conta tá caindo os carvão Eu vou queimar hoje a noite na loja, quem quiser que me acompanhe E eu vou beber uma dose de sacanagem, que amor é só demais E eu saí da loja, apertei na chave, o alarme do sedã Vou meter marcha, é hoje a noite que eu só volto amanhã E pilhas de dinheiro na minha conta bancária, vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita, desaforo então não falha, e toma muito cuidado com o que fala E toma muito cuidado com o que fala Esquipa, molha as palavras, de camarote vip com as gata, de CB mil lá na minha quebrada Das gata eu tô chamando atenção Tô solteiro, tô na bala, as bebê confusa, não entende nada Passei de foguetão lá na quebrada, se apaixonou e chamou de moza Desentoquei o foguete, os menor tá fatiando com a mão Hoje pode o baile, vai virar refe, quero ver balançando os bunda Acelera a bichuda, ficar mais gostosa na minha garupa Pode ir pra que minha ex vai ficar puta, mas tá suave agora eu tô firma Aum, dessa vez tu se fudeu, acho que a ganhar mais quem ganhou fui eu Desculpa, mas agora tu perdeu, que o menor tá vivendo a vida a milhão Tô dando um tchau pra você, tchau, faz favor de me esquecer Agora eu quero viver, voltei pra putaria, não quero sua atenção Tô dando um tchau pra você, tchau, faz favor de me esquecer Agora eu quero viver, voltei pra putaria, não quero sua atenção Acordei bem cedo, e meti aquele cabelinho, né? Estilo quebração do gueto, pra mandrakear um Nike no pé Preto pobre, favelado, foi pra cima e agora tá o torro Foi conquistando seu espaço, de passo a passo, moleque de ouro Tá com o placo, né? Tá forgando, né? Tá gastando até mais que devia Mas com o pé no chão, porque nós é periferia Tá com o placo, né? Tá forgando, né? Tá gastando até mais que devia Mas com o pé no chão, porque nós é periferia De lá pra cá eu vi as coisas acontecer Do maloqueiro que ninguém não dava nada Rolio quebrada, taca mais gata Desbrava o mundo de evoque De lá pra cá eu vi as coisas acontecer Do maloqueiro que ninguém não dava nada Rolio quebrada, taca mais gata Desbrava o mundo de evoque Lupa na cara Mó chave não tô a pé Toma é só soco na lata Os pano é só jacaré Tô de jet na quebrada Menor breque e mó chavão Vem com o falo que eu tô malato Pau no cu desses vacilão Os forte pulou na bala Assustar os pó na lamba Que me difama na quebrada Mas nunca pagou minhas contas O buço forrado das onça É só chama que elas brotam E pros gamelão segura a bomba Que meu bonde é pé na porta Então respeita a minha tropa Tô de foguetão, vou de melhota Que hoje é feriadão Parte o bailão Que meu bonde é pé na porta Então respeita a minha tropa Tô de foguetão, vou de melhota Que hoje é feriadão Parte o bailão Vai, 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 parte o bailão